Fala meu povo! Bom, ô Benja, e aí? Você fala tanto do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, que é isso, que é aquilo, você não vai falar nada que hoje empatou com o Red Bull Bragantino dentro do Allianz Parque? Lógico que eu vou falar, mas antes de você estar aí me criticando, você assistiu o jogo? Não ouvi, assistiu? Então tá, se você assistiu o jogo, em primeiro lugar, foi um baita jogo, jogão de bola, jogão até o último segundo do segundo tempo, Laika, 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 se você tem acompanhado esse time do Red Bull jogar, e não apenas hoje, hoje jogou muita bola também, poderia ter ganho o jogo, Palmeiras poderia ter ganho o jogo? Poderia, o Red Bull poderia ter ganho o jogo? Poderia, então o empate foi um resultado justo, justo, justo. Mas de novo, você tem visto esse time do Red Bull jogar? Gente, o Red Bull, esse time do Red Bull hoje, ele joga mais do que o Corinthians, ele joga mais do que o Grêmio, ele joga mais do que o Cruzeiro, ele joga mais do que o Internacional, tá? E, vou te falar, tem mais time aí, é igual o time do Fortaleza, é muito mais difícil jogar contra o Red Bull e o Fortaleza do que contra esses times que eu falei, o Red Bull não tem time, não tem torcida, cara, mas é um futebol, por exemplo, que eu adoraria ver o Corinthians jogando da forma como joga o Red Bull, adoraria. Mas é impossível, porque o Red Bull tem padrão, tem esquema, tático, é um time jovem, intenso, então, ah, pô, baba-ovo do Palmeiras, aí pegou o Red Bull, não, gente. Palmeiras enfiou cinco no Goiás, que é muito, mas muito, é infinitamente pior do que o Red Bull. Palmeiras enfiou quatro no Grêmio, ó, tô até de azul e preto, é coincidência, mas não venho dizer pra mim que esse time atual do Grêmio é melhor que o time do Red Bull, porque não é, não, mas não é nem sombra. A gente vê times aí jogando com aquele totózinho pra trás, e pra cá, e segura o jogo, o Red Bull joga a bola, o Red Bull joga o futebol, e o Palmeiras não jogou mal, não jogou mal. É, eu de novo, cara, eu talvez eu não teria, eu, 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 como sou muito fã do futebol do Dudu, e acho que ele tá jogando muito, o Dudu é um jogador que eu não tiraria do Palmeiras, no jogo, não tiraria, não tiraria. A não ser que tá 3 a 0, aí tira lá faltando 15 minutos, mas eu não tiraria. É, o Palmeiras, ah, antes que esqueçam, ô galera, se inscreve aí no canal do Benja, não esquece aí de se inscrever, é só um clique, dê o seu like, e ativa o sininho pra você receber todas as postagens na hora. E lembrando, hein, segunda-feira, meio-dia, tem papo reto com o Kleber Gladiador, que você é torcedor do Palmeiras, adora, com o véio que todo mundo adora, com o mano que todo mundo adora, e comigo, que é mais ou menos só, não é todo mundo que adora, não, é só um pouco, tá? Meio-dia aqui no canal do Benja, mas se inscreve aí, porque o canal tá subindo muito, muito, graças a vocês, de coração, obrigado. De novo jogou o Luan, Luan e Gustavo Gomes, o Luan tá substituindo o Murilo à altura, o Mike, eu acho também que jogou bem hoje, tá no segundo tempo, acho que eu vi ele errar uns dois passos ali, mas é normal, mas tá jogando bem, tá substituindo bem o Marcos Rocha, mas não vejo motivo pra desespero, não vejo motivo pra qualquer tipo de crítica, e é lógico, os torcedores rivais, eles cobram porque é tão difícil ver o Palmeiras, é engraçado porque o Palmeiras não perdeu, hein, gente? O Palmeiras empatou, então a gente vê um monte de gente falar, ah, o Palmeiras não perdeu, empatou, e você aí que tá menosprezando, quando jogar com o Red Bull, vocês mandam mensagem aí pra mim, tá? Que vocês vão ver que não é nada fácil, não. Valeu, galera, se inscreveu aí no canal do Beijo, é nóis!